Eu sou sócio torcedor desde 2010, sempre procurei honrar diariamente com o Clube do Remo, sempre gostei de 2010, sempre de pequena, frequentei o Clube do Remo e colaborando também com o meu Clube de coração, realmente, estou vendo que o nosso dinheiro sócio torcedor está sendo bem investido, Satisfação muito grande, poder estar tendo esse momento junto com meus filhos aqui dentro do CT do Remo, que era um sonho, para toda a torcida, para toda a Nação Azul e hoje a gente está podendo ver que virou realidade, a gente fica muito satisfeito com a evolução do Clube, tanto que a gente veio crescendo esses últimos anos, foi uma crescente muito grande, fruto do trabalho muito importante da diretoria e a gente espera que venha cada vez mais a gente tenha, venha colhendo esses frutos, e venha se estruturando cada vez mais para a gente chegar onde a gente merece estar aqui na Série A. Super satisfatório, até porque assim, eu não imaginava que jamais eu poderia um dia conhecer aqui o CT do Remo, então assim, eu só tenho a agradecer à Nação e assim, agradecer e vamos ser gente, sócio torcedor do Clube do Remo, é isso daqui que faz com que o nosso time se levante, ergue a cabeça e lembre-se de uma coisa, que a gente jurou nunca te abandonar, é o meu leão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.